Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra mais uma receita e hoje uma receita doce, doce principalmente pra criançada, mas tem adulto que eu sei que adora também, que é bala de banana. Sabe aquela bala de banana escurinha com açúcar em volta? Aquela lá. Essa aqui fica bem parecida e vamos lá também. Pessoal, eu tenho aqui doze bananas caturra, tá? O importante é ser uma banana bem madurinha, tá? Que nem essa daqui, ó. Eu até gosto sempre de adiantar a receita, já deixar picadinho pra não ficar chato, né? Pra não enrolar. Mas eu deixei aqui pra mostrar o ponto da banana, tá? A banana tem que tá assim pra mais madura, beleza? Duas xícaras de açúcar, no caso aqui minhas xícaras tem 240 ml, duas colheres de sopa bem caprichadas de chocolate em pó e suco de um limão. Então, pessoal, agora a gente vai começar aqui colocando o açúcar, tá? Precisa de uma panela razoavelmente grande, tá? Fogo médio e vamos misturar todos os ingredientes. A banana, o chocolate, o limão e vamos mexer. Então, pessoal, tá aqui o ponto da nossa bala de banana, ó. Tá soltando totalmente da panela, tá? E mesmo que ela comece a soltar, cozinha mais uns 5 minutinhos, tá? Garantir. Ah, e se você quiser fazer um doce de banana pra passar no pão, você deixa uma fase antes dessa aqui. Antes de começar a soltar da panela, quando ela engrossar, você pode tirar e fazer um doce de banana pra passar no pão. Então, fica uma delícia também, tá? E depois da fase de doce cremoso, é quando começa a soltar da panela, bala de banana pronta. E agora eu vou pegar uma forma, tá? Untada, uma forma pequena. E vou despejar o meu, a minha bala. A churrada já procedeu ali. Alisar e esperar esfriar pra cortar. Então, pessoal, tá aqui. Eu já espalhei, deixei lisinho, tá? Mais ou menos um dedo de altura, tá bom? E agora eu vou deixar esfriar pra depois cortar. Então, a nossa bala de banana tá pronta, tá, gente? Ficou a textura perfeita, tá? Ela tá macia e ao mesmo tempo firminha pra cortar. Daquele jeito que eu falei, pessoal, tem que cozinhar, chica, tem que cozinhar bastante. Soltou o fundo da panela, cozinha mais um pouquinho, tá? Pra ela ficar bem firme e agora eu vou cortar. Você pode, eu vou usar uma espátula aqui porque eu acho mais fácil, mas você pode cortar com uma faca também. Eu vou cortar em cubinhos, tá? Vou cortar também um pouco com a faca, tá? Pra mostrar que dá. E aí, pessoal, eu vi que fica um pouquinho grudento pra gente cortar, mas eu tive uma ideia, tá, de passar tanto na faca ou na espátula, se você for cortar, passar um pouquinho de margarina aqui, tá? Passei a margarina na beira aqui, ou se não, você passa na faca e vai ficar muito mais fácil porque não vai grudar na hora de você cortar. Então, vai facilitar muito o corte da bala. Então, pessoal, agora eu vou soltar os nossos cubinhos de bala aqui. Podem ver que ele solta super fácil do fundo da forma, então não precisa de papel manteiga, tá? Não precisa plástico, não precisa nada. Só passar a margarina, tá? Untar a forma com margarina e nada mais que ela solta super fácil. Aí, agora, eu vou soltar todas as minhas balinhas aqui e vou passar no açúcar pra mostrar pra vocês como é que fica. E aqui estão prontas as nossas balinhas, tá? É só ter um pouquinho de paciência pra cortar, mas olha aí, ó, gente, rendeu bastante. E agora, eu vou passar no açúcar, tá? Aqui eu tenho, de um lado, o açúcar refinado, normal, e desse lado aqui eu pus um pouquinho de açúcar demerara e vou passar nesses dois tipos de açúcar pra mostrar pra vocês como é que fica. E dá pra passar no açúcar cristal também. E aqui estão prontas as nossas balinhas, tá? Aqui eu tenho, olha que linda esse aqui, com açúcar demerara, tá? Que vai ficar igual pro açúcar cristal, tá? Pode fazer com açúcar cristal, é que eu tinha... É o açúcar grosso que eu tinha que era demerara. E aqui com açúcar refinado, normal, tá? Eu fiz nas duas pra vocês verem como que fica, tá bom? E rendeu bastante, ó, aqui eu tenho um potinho já que eu enchi aqui. E mais esse da forma, tá? Eu vou pesar e vou falar pra vocês quanto que renderam aquelas 12 bananas, tá? Mas rendeu bastantinho. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos provar a nossa balinha que ficou prontinha. Tava cheia, até transbordando aqui. Mas tem duas formiguinhas aqui, que já abaixaram bem aqui o nível da nossa bala, né? Ótimo, sinal que gostaram, né? Tava bom, meninas? Tava bom. Tá bom. Eu também vou... Vou experimentar aqui pra vocês verem a minha reação. Hum, gente. Boca cheia. É igualzinha. Igualzinha a comprada. Só acho que a comprada fica um pouquinho mais escura, mas o sabor idêntico. Então pode fazer, que eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Faz a criançada, vai adorar e ajuda uma a fazer, ajuda uma a passar no açúcar lá e dá até pra ganhar dinheiro. Sério, gente. Dá pra ganhar dinheiro porque rende muito. Eu pesei, tá? Aquelas 12 bananas deram pra fazer 790 gramas de balinhas, tá? Então se você fizer saquinhos, vai dar vários saquinhos se você vender aí a R$1,00, claro. A banana não tá mais tão barata que nem antigamente falavam. Ah, preço de banana, gente, tá R$4,00 aqui na pré... O que o da banana? R$3,99. Eu achei um absurdo, tá? Faz um tempinho que eu já vi ali que a banana não tá com preço de banana, né? Mas aproveita quando tiver uma promoção aí, tiver a preço bom, dá ali balinha de banana, tá bom? E uma opção aí até pra ganhar um dinheirinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram da nossa receitinha, like, compartilha e se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, não sei como, mas se inscreve aí se não for, tá bom? E beijão e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho